Bom, gente, estamos eu aqui e a Bia aqui, né? Mamãe, né? Primeiro eu vou falar a respeito da duração dos vídeos, certo? Por que é importante ter vídeos longos? Pra que as suas horas sejam conseguidas mais rápido, as 4 mil horas, que é uma das exigências pra monetização, certo? Por isso que eu falo o Canal Futuro 1968, Fernando. Seus vídeos são curtíssimos, às vezes eu pisco o olho e já foi, né? E quanto mais longos, e também tem um mínimo, só pra vocês verem como as regras do YouTube mudam, de tempos em tempos. Até um mês atrás, precisava de 10 minutos pra você colocar comercial no meio do vídeo também. Agora precisam de 8, né? Vídeos acima de 8, de 8 acima conseguem. Vou mostrar pra vocês mais ou menos, né? Eu acredito que já foi bem mostrado na internet, mas eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho esse vídeo, eu sempre procuro fazer com mais de 10 minutos os vídeos. No entanto, eu tenho esse aqui, cadê? Que eu só tava divulgando o canal da Júlia. Tom, inscrevam-se, inscrevam-se no canal da Júlia Tom, né? E tem só 42 segundos. Aí vocês vão aqui no lapizinho, ó. Assim como o mouse permitir. E vocês vão aqui, ó, em monetização. Vocês percebem que, ó, durante o vídeo, tá? O anúncio intermediário tá escrito. Apenas vídeos com mais de 8 minutos podem exibir anúncios durante a exibição do conteúdo. Certo? Já, se vocês forem em outro vídeo meu... Assim que o mouse assim permitir também. Qualquer outro vídeo, pode ser esse de 10 minutos. Aí você chega lá... Na monetização de novo. Né? E já tá tudo aqui, ó. Todos clicados. Certo? Porque daí há a possibilidade. Né, Biu? O que você acha disso tudo? Hum? Mamãe? Ela tá assustada não sei com o quê. Então, esse é o lance do mínimo de tempo de um vídeo, né? Pra... Depois que vocês forem monetizados. Mas até então, façam vídeos com bastante tempo. Certo? Lives, tal. Pra agariar bastante horas. Com relação às horas... Vou falar pra vocês. Esse lance aí de 4 mil horas por ano. Realmente. Na minha época... Pra vocês terem uma ideia. Na minha época, eu tô falando que nem assistia a zona, né? O que foi, amor? O que você quer com a mãe? O que foi? Peraí. Deixa eu pegar ela do colo. Bom, Britney devidamente instalada no meu colo. Vamos lá. Com relação às horas, né? No meu tempo, em 2017... Não precisava de horas nenhuma. Tanto é que meu canal já começou monetizado. Com 20 inscritos, 30 inscritos. De repente, do nada, o YouTube tirou a monetização. Aí sim. Aí começou, né? O lance da... Do mínimo de inscritos, tal. A princípio foi o mínimo de inscritos. Aí depois que houve o mínimo de inscritos, aí sim. Eles começaram com esse lance de horas. Mas por quê? Porque o interesse do YouTube é que a pessoa tenha uma assiduidade, né? Ela faça vídeos constantemente. E que as pessoas curtam esses vídeos. Então, visualização, na opinião do YouTube, é o parâmetro do que o público gosta, né? E, portanto, fica bem mais fácil os anúncios serem inseridos. Porque eles vão ter a noção do retorno, né? Bom, vou mostrar aqui. Se esse lance das 4 mil horas por ano for realmente real, de junho do ano passado para junho desse, eu estou totalmente salvo. Porque eu tenho, vocês viram, né? 2 milhões, 2 milhões de visualizações, mais ou menos. Agora, a partir do mês de setembro, se eles contabilizarem setembro para setembro, né? Aí, olha só o que acontece. Vamos vir aqui no painel, né? Voltar primeiro. Voltar depois de novo. Voltar mais uma vez. Tá. Aí, tem aqui, painel. Quando chegar no painel, vai ter aqui, ó. Ver estatísticas do canal. Se você chegar aqui, ó, vai estar dizendo que meu canal teve 11.272 visualizações nos últimos 28 dias, tá? E isso significa 247 horas, vírgula 3. Coloca, eu estou na média. Está escrito aqui que eu estou na média. Compensação, aqui, está dizendo que as visualizações que eu tive são abaixo da média. Porque, normalmente, eu teria de 17.300 a 22.400 visualizações. Agora, aqui, para eu saber se eu consegui esse ano, eu vou aqui, ó, aqui, está dizendo últimos 28 dias, mas aqui você muda. Você coloca últimos 365 dias, que é o ano, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó, vai dizer que eu consegui, nesse ano, 3.500 horas. Ou seja, se a contabilização for dessa forma, peraí, vai dar... Porque, de setembro a setembro, eu não consegui alcançar as 4.000 horas, certo? Mas, nos outros meses, eu estava conseguindo, assim, raspando, passar. Então, esse mês é que vai ser decisivo para saber se, realmente, esse lance é real, né? Mas, eu acho que as horinhas, as horitias que vocês têm contabilizadas anteriormente, tem que dar um banco de horas, né, gente, o YouTube? Pelo amor de Deus, né? De junho para junho, eu atrapassei muito essas 4.000 horas. Então, vamos ver o que que rola. Certo, mas, realmente, eu tinha o canal há dois anos e meio, antes de conseguir monetizar. E, consegui. Eu acho que esse lance, para a primeira monetização, não tem muito a ver, né? Que, ah, só precisa, só consegue monetizar quem, que no primeiro ano, eu consegui as 4.000 horas. Acho que não rola, não é assim, não, mas... Eu vou pesquisar mais a fundo, tá? Tô com medo da internet cair, porque tá chovendo. E, vamos fazer o papá, né? E, depois, eu falo mais sobre isso nas minhas paralelidades, certo? Isso aí, tamo junto. Nabi, tamo junto? Tamo junto. Sove lá fora e aqui, tá tanto frio. E os meus processos de papá aqui, né? Franguítio, que eu falei, ó. Franguítio está fumegante. São coxas e sobrecoxas. Aí, tem o feijão. Tem o arroz. E tem o pessoal com fome. Então, é isso aí. Agora, a parte musical do vídeo. Depois, ainda tem parlapie, hein? Ainda tem minhas paralelidades. Então, presta atenção, moçada. Isso aí, vou falar mais um pouquinho sobre as 4.000 horas. Sobre, inclusive, sobre os vídeos que eu vi, né? Os vídeos que eu vi e curti. Bom, Juliana Gaspar disse que gostaria que eu cantasse Giz, de Legia Urbana. Ah, mas a cadência é tão difícil, mulher. Não é sério. Renato Russo tem um talento especial pra isso. Eu tentei, tentei e não consegui. Vamos hoje, de Maurício. Legia Urbana. Também. Já não sei dizer Se ainda sei sentir O meu coração Já não me pertence Já não quer mais Me obedecer Para se agora está Tão cansado quanto eu Até pensei que era mais Por não saber Que ainda sou capaz De acreditar Me sinto tão só E dizem que a solidão Até que me cai bem Às vezes faço planos Às vezes quero ir Pra algum país distante Voltar a ser feliz Já não sei dizer O que aconteceu Se tudo que sonhei Foi mesmo o sonho meu Se meu desejo, então Se realizou O que fazer depois Pra onde é que eu vou Eu vi você Voltar pra mim 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 Bom, gente, em minhas paralelidades, eu queria dizer que eu estava vendo os vídeos de natureza sobre rodas. Sim, eles estavam lá mostrando um rio que eles desbravaram e que é bom para pescar. E está boa. É, lá está e está boa. Aqui está e está ruim. E trouxeram a chuva para cá, hein, gente? Vocês vieram para cá e trouxeram a chuva. Ai, ai, ai para vocês. É, e foram buscar pneus também para reciclagem. Por aqui temos o rio Tietê, né? A única coisa que boia são bostas. Bom, também mostraram a cobra de vidro. Ai, eu achei muito engraçada a parte que a Lana fala, vai para a liberdade. Ai, o pássaro come. Animais assim que vão para o seu habitat natural sempre correm esse risco, né? Eu preferia que eu fosse um animal ser doméstico, assim, né? Tipo um gato alimentado e bem alimentado, bem carinhado, né? Um cachorrinho super dócil. É o que eu queria ser. Os animais da natureza, é o habitat deles? É, mas é a lei do aparentemente mais forte, né? Então é muita carnificina, tá? É um complication. Já tentei assistir esses documentários, mas eu não curto muito, não. Então, sei que essa é a lei da natureza, né? Enfim. Estava vendo também a Lele Oliveira, que eu já, acho que eu já disse. Ela estava pousando para as fotos lá, a menina, a menina internacional. Estava lá com as poses, caras e bocas. E eu falei para ela que eu vou fazer também, só que com, como eu já disse, com o Rio Tietê, com as bosta boiando atrás, né? Quem sabe? Me faltam paisagens, me faltam arredores, na verdade. Estava vendo também o vídeo de Juliana Gaspar. É! Ela estava onde? Ela estava na Fonte Malfria? Era isso mesmo que eu li? Passou Mirpe, né? Às vezes eu me engano. Estava falando sobre Ruth Guimarães Botelho. E eu pesquisei e soube que, segundo Guimarães Rosa, ela é a fada caipira. Guimarães Rosa, quem não conhece Guimarães Rosa? Estava em Cachoeira Paulista, né? Essa escritora, a Ruth, ela disse que sofreu três vezes. Por ser mulher, negra e também caipira. Ela disse que todos os preconceitos estavam arraigados em sua condição. E olha, mesmo assim, no que ela se transformou. Romancista, cronista, contista, poetisa, teatróloga, jornalista, folclorista, pesquisadora, tradutora, professora. Muita coisa, hein? Parabéns! Ela já faleceu, né? Mas parabéns pela sua vida, que foi recheada de cultura e que também passou isso aos outros, por ser escritora, né? Eu vou até ler aqui, eu pesquisei e vou ler um trecho, né? Do que ela disse, certo dia, assim que eu ia encontrar. Estava aqui, mas depois eu perdi, eu acho. Ó, gente, achei. Ah, eu conto histórias para quem nada exige e para quem nada tem, para aqueles que conheçam, os ingênuos, os pobres, os ignários, sem erudição nem filosofias. Sou um deles, participo do seu mistério. Essa é a única humanidade disponível para mim. Quem me dera escrevesse com suficiente profundeza, mas claramente e simplesmente para ser entendida pelo simples e ser o porta-voz dos seus anseios. Meu temário são as acontecências, sem eco no mundo, mas que ajudam a explicar a vida e seus segredos, que talvez possam conter a alma imortal de cada um, seja do rústico, seja do letrado, com suas virtudes essenciais. Bom, gente, eu estava na live do Roça na Veia e ele disse que apagou algumas lives e... Não faça isso, meu amigo, você perde horas realmente. A contabilização das horas é somente para vídeos públicos, certo? Não pode nem privar, senão eles não contabilizam. E as regras do YouTube são constantemente modificadas, mas as básicas são... Você tem que ser residente, né? Onde funciona o PPY, que é o programa de parceria do YouTube. As 4 mil horas de exibição pública nos 12 meses. Isso é vero. É vero. Canal Futuro 1968, Fernando. Na minha época não era assim, como eu já disse no início do vídeo, mas agora é assim. Porque eles querem que o canal fique sempre ativo, né? Mais de 1 inscrito, óbvio. E vincular sua conta no Google AdSense. Quem sabe amanhã eu não faça um tutorial sobre isso. Aí, depois disso tudo, por experiência própria, o YouTube ainda tem que avaliar seu canal para ver se ele é relevante, né? Relevante não digo, né? Porque dizem que meu canal não é relevante. Se ele não burla, né? Tudo aquele contrato que vocês não leem, mas tem que ler. Inclusive, o lance lá, né? De angariar visualizações de forma fraudulenta, não pode, né? Tem que ser tudo certinho. Porque eles visualizam tudo, gente. Eles visualizam tudo. Então, não adianta. Podem até perder o canal. O que eu estava falando mesmo? Então, eles vão avaliar se o seu canal não faz cópia de nenhum outro canal, se não tem agressões, né? Essas coisas todas. Tudo que está lá implícito, eles vão verificar para você ser monetizado. Quando eles avaliam, né? O meu foi avaliado rapidamente e aprovado. Aí, tem que esperar a curta, ó. Não é a curta, não. É uma longa espera. A carta do Google AdSense. Que o Natureza Sobre Rodas, eu acho que até hoje estão esperando, né? Faz mais de quatro meses, se eu não me engano. Não sei se eles receberam, eu não vi recentemente. Mas a minha demorou três meses e meio, mais ou menos. Eu sempre cobrando. Sempre que passa um mês, você pode ir lá cobrar de novo a carta. E é isso. Aí você... É só felicidade, né? Amanhã eu vi um site super legal aqui também. Eu vou dar uma olhada e uma pesquisada, se ele dar uma olhada. Nossa. Eu vou estar dando uma olhada. Gerúndio. Gerúndio é muito ruim. É. O gerúndio é o que os telemarketing mais aprendem. Então, vou pesquisar e ver se as informações procedem. E passo pra vocês algumas outras formas de ganhar dinheiro no YouTube. Isso aí. Eu acho que hoje as minhas paralelidades chegaram ao fim. Não fiz o lance da unha, Leton. Não fiz. Porque tá frio, né? Vamos deixar pra amanhã. Aí eu começo aí a citar os progressos de minha micose. Ainda não passei nada. Vou mostrar a unha como está. E depois como ficará o antes e o depois dessa nojeira de unha. Com micose. E é isso aí. Tamo junto.